Bom dia pessoal, estava jogando uma ração para as caras para comer aqui, hoje já está saindo bem para comer, resolvi dar uma filmadinha aqui, só que hoje vou mostrar para vocês que vou fazer uma cerca de bambu esses aqui na beira do barranco é tudo bagre O que é que eu vou fazer? Tchau, tchau. 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 Eu vou continuar cortando, daí daqui a pouco eu mostro para vocês o jeito que eu amarro eles lá na cerca. Esse aqui é um pé de limão rosa. Mesmo na sombra, olha como ele está bem carregado. Olha pessoal, esse aqui é um arame galvanizado. Ele não enferruja fácil, que aguenta muito tempo. Esse aqui é um arame encapado. Ele tem um fio de cobre dentro e encapado. Ele é bem resistente. Eu vou amarrando um pouquinho aqui, olha. É só encostar ele lá, dar uma volta por trás aqui, olha. Eu faço um rolinho assim, olha. Você rola ele na mão, para ficar fácil para você trabalhar com ele. Só encostar ele bem no outro litro. Só encostou e dá a volta por trás. Então, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui eu já plantei uma trepadeira beirando ele aqui, a trepadeira vai subir nele aqui e vai ficar uma cerca viva. Vamos lá. Daí aqui para não ficar muita fresta você vai rodando ele, encostou no outro. Você vai empurrando ele aqui assim, também ajuda a filmar ele. E aí 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 E aí